O áudio que vocês irão ouvir agora é um complexo de gravações feita em regressões intraterrenas, também conhecida como nemoterapia ou a terapia do Capitão Nemo. A Cidade Submersa. Primeira parte. A Caxalote Vermelha está chegando. Uma paisagem desoladora. O relevo das três pedras. Toda a paisagem está debaixo d'água. A água tem uma cor alaranjada, uma cor triste. Ela mais parece a imagem de um inferno submerso. O relevo dos pés do gigante deitado. Ao fundo, pela esquerda, o movimento da água provoca reverberações. As areias do fundo da terra que antes tomavam a luz do sol e o ar. E caíam folhas de árvore, agora é levantada por uma lufada de onda das correntes submersas de um profundo rio. Uma mancha escura vem se aproximando do lado esquerdo. Ela tem tamanhos comunal. E ela vem vindo. Ela é da mesma cor da água. A cor de um peixe de couro, como se fosse um bagre, um cascudo. É uma enorme caxalote. Uma caxalote vermelha. Escafandria. Vocês estão ouvindo a regressão intraterrena. Eu queria pedir para vocês que se acomodassem melhor. Se vocês quiserem se recostar numa poltrona ou mesmo deitar numa cama. Forrar dos lados com o travesseiro. Se quiser acender a luz de um abajur ou incenso, alguma coisa. Colocar também alguma musiquinha. Nós vamos dar continuidade agora à nossa terapia de regressão intraterrena. Pode-se dizer que ela é uma criança. Ela é filha de um dos funcionários do alto escalão militar da cidade intraterrena de Escafandria. É uma cidade submersa no interior da terra, submersa nas águas do lençol freático. Essa menininha, sem que ninguém percebesse, ela saiu correndo meio pelos corredores. Ela escutou uma conversa do alto escalão e ela vem há bastante tempo escutando e ninguém dá muita importância para uma criança. Aí o que ela faz? Ela decide tomar aquelas atitudes que só as crianças tomam. Ela vai engatinhando, aí ela passa no meio das pessoas, corre e ninguém percebe e ela vai na área, uma área proibida. É uma área onde existem escafandros. Escafandros são aquelas roupas de mergulho antigo, bem pesadas. Só que essa não é uma roupa de escafandro comum. É uma espécie de um exoesqueleto. É enorme, uma estética steampunk, assim, gigantesca. E tem uma área com várias roupas dessas. Então ela vai, sobe uma escadinha, sem ninguém ver, abre uma... É uma espécie de uma escotilha. Na realidade é a tampa do capacete desse escafandro. Ele, mais ou menos, tem oito metros de altura. A altura de um poste. Ela entra dentro, aperta um botão, o negócio fecha. E daí ela começa... Essa área onde ela está é uma área seca. Aí o que acontece? Abre o chão, começa a juntar água. Ela entra ali com essa roupa. Na verdade é como se fosse uma nave, um submarino. E ela vai pilotando aquele exoesqueleto e entra na água. E ela vai andando pelo fundo das águas do interior da terra do aquífero. Uma água amarelada, parecida com o inferno. E vai caminhando. Aquele enorme escafandro mecânico vai andando pelo fundo do aquífero. Pelo fundo do rio que mais parece um inferno. Vai andando. E meio a arraias, a peixes multicoloridos. O ambiente é iluminado. Existem flores luminosas em toda parte. Que dão toda a luz do complexo de cidades intraterrenas. Que formam a grande cidade de escafandria. Pouco a pouco, a menina vai avistando uma área abandonada ao fundo. Além da fronteira. Uma área proibida. Onde os escafandristas se revezam. Para olhar além daquelas águas. Onde existe um animal mitológico. Que amaldiçoou toda a periferia da bolha que envolve a cidade intraterrena. Um animal. Um grande peixe excomunal. Uma cachalote vermelha. Mas até agora não avistam nada. Ela deu trégua. Não mais tentou estourar a película que envolve a cidade. A grande minota. A menina vai andando com seu enorme exoesqueleto. E chega diante de uma boca de cano. Muito grande. Como se fosse a boca da entrada de um túnel de trem. Ela sobe uma pequena escada. Com aquele exoesqueleto de oito metros de altura. E vai diante de uma pequena entrada. E aperta um botão de fazer contato. Oh! Ei! Oh! Tem alguém aí? Está me escutando? Ela tenta fazer contato com a superfície. E em meio a essas palavras. Ela aperta um outro botãozinho do painel da cabeça do grande escafandro. E começa a ver imagens de câmera. Mostrando o interior de um hotel. O hotel Peabiru da cidade de Botucatu. Pessoas andando pelos corredores. Pessoas no saguão do hotel. E ela observa. Do lado de fora do banheiro. Uma pessoa se aproximando pelo corredor. Oh! Oh! Responda! Tem alguém aí? Ei! Oh! Encerramos aqui a terapia intra-terreina de regressão. E pedimos que ouçam a continuação dessa terapia na próxima parte. Agora, nós me송amos a terapia. E aí, hoje. E aí, setzt uma cabeça. Eu vou deixar aqui. E a segunda já está gritando. E aí, Muistos é poderIONAL?